Música Prezados amigos da TVC Rio, antes de vocês poderem curtir essa entrevista que foi gravada hoje no Clube de Regatas do Flamengo com uma das atletas mais requisitadas do país, eu quero convidá-los para que no dia 22 de novembro, às 17h, na sede da OAB RJ, nono andar, auditório Modesto da Silveira, vocês participem da terceira edição do Prêmio em Defesa da Liberdade de Imprensa e dos Direitos Humanos. Poderem confraternizar e fazerem mais uma vez uma homenagem àqueles que de fato lutaram em defesa do Estado Democrático de Direito. Estarão presentes o presidente da OAB, Luciano Bandeira, estará presente esse que vos fala, jornalista Daniel Mazola, presidente e editor do jornal Tribuna da Imprensa Sindical, convidada a Rita, presidente do IAB, IAB Nacional. Estarão também o diretor da OAB RJ, Aderson Bussinger, e os convidados especiais, o professor José Carlos de Assis, economista, um dos jornalistas mais conceituados do Brasil, com diversos prêmios, e também o editor do site Esquerda Online. Estarão todos juntos nessa mesa para poder homenagear a luta daqueles que fazem acontecer a verdadeira democracia desse país. Conclamo a todos, terá um belo coquetel a partir das 20 horas, onde poderemos confraternizar e conversar sobre todas as realizações desse segmento sindical da imprensa e do terceiro setor. Convido a todos. E agora, não percam, entrevista com esse nome de relevo do esporte nacional. Falo da judoca Rosicleia Campos, a Rose. Lá na Gávea é a tia Rose, mas ela também é técnica da Seleção Brasileira de Judô Nacional. Confiram. Prezados amigos da TVC Rio, iniciamos aqui mais um programa Tribuna na TV, realização do jornal Tribuna da Imprensa Livre, e hoje temos a imensa satisfação de conversar com uma figura de relevo no esporte nacional, uma precursora no esporte feminino. Estamos falando da coordenadora da Seleção Brasileira de Judô, a nossa Rosicleia Cardoso Campos, técnica aqui do Flamengo também. Rosi, boa noite, obrigado pela participação, tudo bom? Tudo ótimo, obrigado. Eu dei uma estudada aqui na tua vida, eu sei que você dedicou esses últimos 40 anos da tua vida ao esporte, e fiquei sabendo que ainda muito menina, você matava as aulas de catecismo para acompanhar os treinos na academia, é isso mesmo, querida? Exatamente. Eu fazia catecismo e do lado tinha uma academia de judô. E eu comecei a matar as aulas de catecismo para assistir os treinos. E aí a professora, a catequese, foi até a minha casa para conversar com meu pai, ao invés de meu pai brigar comigo, me matriculou no judô. Que coisa, hein? Mas era muita vontade, desde garoto já tinha essa aptidão, já tinha esse sonho de ser judoga. Na verdade, eu já fazia aulas de vôleibol, fazia natação, aquele basicão que os pais colocam dentro do esporte. E aí o judô me conquistou, me encantou. Querida, fala uma coisa para mim, eu soube que a nossa Sara Menezes está consagrada, a gente está aqui nesse maior e mais querido clube do planeta, que é o clube de regada do Flamengo, que é muito associado ao futebol, mas a gente sabe que o Flamengo investe muito no esporte olímpico e tem uma tradição. Fala um pouquinho dessa grata revelação que é a nossa Sara Menezes, por favor, querida. Você que treina, Sara, não é isso? Sim, Sarinha, nossa campeã olímpica, foi campeã olímpica em Londres. Contratamos a Sarinha por dois motivos, por ela ser quem ela é e por o Flamengo ofertar o nível de treino que ela precisava. Nós temos uma equipe de base muito forte e na época ela era peso ligeiro e tínhamos bastante atletas para contemplar ela, né? Porque na natação você precisa de uma água muito boa, né? E no judô a gente precisa de gente, então pessoas são água da nossa piscina aqui do judô. Então a gente tinha essa oferta de pessoas para ela. E agora a gente está aí, né? Na correria, na contagem regressiva para ela conseguir pontos, para pontuar no ranking internacional, que é da FIG, a Federação Internacional de Judô, para ter mais uma chance de conquistar outra medalha olímpica. O Japão, ela está garantida? Então, é essa corrida que a gente está no final do ano agora. Quantos já estão garantidos? Ninguém. Ninguém, né? O ranking fecha no ano que vem e a Sarinha, ela vai para uma competição agora no final do ano, que é em Osaka, no Japão, que chama-se Grand Slam. E a partir daí ela começa a retomar o calendário internacional. Ela veio de uma lesão. Ela numa disputa, numa semifinal em Montreal, no Grand Prix, ela rompeu o peitoral. Na verdade, é uma lesão atípica, ela é a segunda mulher que acontece isso, é bem raro acontecer. Não é comum no judô. Não é comum no judô, não é comum no cenário esportivo. Ela é rara até nisso, né? Até na lesão. E agora, mas ela está super bem, já está retomando os treinos, já retomou os treinos, mas a competição mesmo só vai ser liberada para o final do ano. Sara Menezes, estamos torcendo pela sua recuperação, precisamos de você firme lá no Japão, que é uma... Temos certeza que será uma medalha, uma medalhista. Tia Rose, vamos falar como Tia Rose, porque você é querida aqui, a gente está aqui com o tatame aqui. Essa sala, inclusive, ela é histórica. Eu me lembro que nos anos 80, eu morei aqui na Salva de Pedra, e um dos esportes que eu praticava quando criança, quando adolescente, foi aqui. Eu fiz judô aqui, parei na faixa amarela, depois não me dizia que... Enfim, aprendi a nadar aqui no Clube do Flamengo, inclusive, aqui no Fadel Fadel, né, durante 4, 5 anos de idade. Mudou bastante a estrutura. É, mudou, porque era de tatame, era diferente, o material era outro, né, era outro... Era, era de palha. Agora, está lá até hoje o mestre, né? Ele não sai de lá, né? Segura a cana. Esse não jamais sairá de lá. Vamos seguir aqui essa sua trajetória, que é muito importante. Você teve em Havana, você teve em Indianápolis, estamos falando de Jogos Panamericanos, e você participou dos Jogos Olímpicos de Barcelona e de Seul. E Atlanta. E Atlanta, me perdoa, hein, Atlanta, Seul foi em 88. Fala um pouquinho como é que está essa diferença, porque já passaram em duas décadas, pelo menos. Como é que está hoje o cenário? Está mais competitivo? Qual é a grande, qual o grande diferencial que você vê daquele momento em que você participou dos Jogos para os Jogos de 2020? Como é que você vê esse cenário hoje? Sem dúvida, estrutura. A gente, você mesmo falou, o mesmo tatame que você treinou, eu também treinei. Era uma única área. Hoje, os atletas, eles têm possibilidade de treinar num tatame, aqui no Flamengo, é um tatame olímpico. Então, é uma transferência, porque quando você treina em solos diferentes, em superfície diferente, quando você volta para a realidade internacional, você sente o tempo do golpe, a velocidade, muda tudo. E hoje a estrutura, ela é outra. Hoje, os governos têm mais incentivo, tem leis que acabam melhorando, trabalham para o que o atleta tem alguma coisa como rendimento. Hoje tem as forças armadas, os clubes apoiam mais. Então, o que mudou foi isso, a estrutura, o cenário. A vontade de vencer continua mesmo, eu penso, mas isso faz a diferença. E fala um pouquinho do teu trabalho como coordenadora da Seleção Brasileira, como é que está sendo. Você já está há muito tempo nisso, é bom lembrar também que em 2011, você ganhou um prêmio muito importante, que foi o prêmio da melhor técnica de todas as modalidades esportivas, né, dos esportes olímpicos. Fala um pouquinho dessa gratificação, desse momento, como é que foi? Exato, é muito importante, assim, a gente fica muito feliz, porque o nosso trabalho é nos bastidores, né. Então, você tem um reconhecimento desse, nesse nível, né, da maior entidade de esporte dentro do seu país, você fala assim, ufa, valeu a pena. Então, foi essa sensação de entrega, né, porque eu sou muito, né, emoção, assim, e eu não faço nada mais ou menos. Então, a minha entrega, ela é total. Você se dedica com tudo. Exatamente, e quando vem esse reconhecimento, é muito emocionante. Você olha para trás, vê tudo que você passou, toda uma trajetória. Não foi fácil. Foi um ápice para a sua carreira, foi um reconhecimento. E tem a questão de você ser mulher, de você estar na frente de uma seleção brasileira, isso tudo foram fases que nós fomos superando, né. E foi uma comemoração, uma gratificação, um reconhecimento, antes da primeira medalha de ouro olímpica, porque a gente teve a primeira medalha olímpica, foi com a Kathleen Quadros, em 2008. Perfeito. E naquele momento eu falei, eu posso morrer. Falei, caramba, é um reconhecimento, assim. É como se eu tivesse vindo uma vida inteira para ver. Você está muito jovem. Aí eu falei, graças a Deus, quando a Sarinha ganhou, eu falei, graças a Deus, quando morri, que agora eu vi a Sarinha sendo campeã olímpica. Graças a Deus. E é muito bom. Eu amo o que eu faço. E vale lembrar que o judô masculino já nos deu muitas alegrias antes de 2008. Sim, sim. O judô feminino demorou um pouco mais para engrenar o lado do esporte masculino. Vamos dizer assim, de certa forma, o judô masculino nos deu muita alegria nos últimos, pelo menos as olimpíadas. Essa foi a minha militância. Quando eu ingressei na Seleção Brasileira como técnica, que foi em 2005, eu já era técnica do Flamengo, em 2001. E eu era técnica de base. Eu fiquei como técnica da base de 2001 a 2005. Em 2005, eu me tornei técnico da Seleção Sênior. E quando eu sentei com o meu coordenador, que é o Neil Wilson, hoje ele é supervisor de equipes internacionais, ele falou assim, a gente conversou, a gente precisa dividir o judô feminino do masculino, porque a gente vivia a sombra deles, tudo que eles faziam. Na verdade, a gente tinha objetivos diferentes. A gente precisava realmente crescer dentro do nosso continente. A gente perdia para as cubanas, inclusive eu perdi muito para a cubana, e essa era uma das nossas metas. Então, a nossa primeira meta atingida foi ganhar sete medalhas nos Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro. Em seguida, a primeira medalha olímpica da Catherine, depois medalhas em mundiais, depois primeira medalha olímpica, depois a primeira campeã olímpica, campeã mundial, e aí a gente não parou mais. Uma escalada que você tem total, vamos dizer, reconhecimento pelo seu trabalho, e isso ficou na história. É verdade. Eu tenho certeza absoluta disso, e o nosso espectador sabe que você também é parte desse sucesso, dos atletas que vieram, porque o técnico, ele é tão importante quanto o atleta. Eu acho até que o técnico deveria ganhar a Olimpíada, a medalha, junto com o atleta, porque eu acho que são... Eu também acho, gente, vamos fazer uma campanha. Não é isso? Você acha isso também? Hashtag medalha para a técnica. Porque é injusto, o cara tem nada. Não, mas tem esporte que ganha, o vôlei ganha, o basquete ganha. Por que tem essa diferença? É porque essas são sete categorias, eu ia sair com sete medalhas, gente. Ah, é por isso, então, tá explicado. Tá bom. Ficaria muito, exageradamente medalha. É, eu ia sair de lá assim, ó. Pesado. Pesado. Não, mas mesmo assim, eu acho que deveria ganhar simbolicamente ao menos uma. A gentinho também. Não faz sentido, né? Vamos fazer uma campanha? Vamos. Então vamos. A tribuna da imprensa livre encampa esse projeto. Hashtag medalha para o técnico do judô. Claro, claro. É. Agora, me fala uma coisa, Rosi. Daqui pra frente, 2020, tá pertinho. Logo ali. Você falou aí que tá no momento de começar a gente ver quem é que vai estar credenciado pra estar nos jogos. Você acha que quantos atletas teriam condições de estar nas Olimpíadas ano que vem? Masculino e feminino? Na área do judô. Do Brasil? Do Brasil. É. Hoje, a gente contempla, são sete vagas no feminino e sete vagas no masculino, né? Se a Olimpíada fosse hoje, nós teríamos 14 atletas. E com 14 medalhas. Sendo que agora, no cenário internacional, mudou. Agora, a gente tem chance de ganhar mais uma medalha, que é a medalha da competição por equipe mista. Então, a gente teria 15 medalhas em jogo aí. E a gente sempre tenta superar o que a gente alcançou na Olimpíada anterior, né? Em Londres, a gente tinha conseguido uma de ouro e três de bronze. E aí, no Rio, a gente conseguiu uma de ouro e duas de bronze. Então, no próximo, que é no Japão, a gente precisa ganhar mais uma de ouro. E se ganhar duas de bronze, já está bom. Mas eu tenho certeza que nós temos capacidade de ganhar muito mais. Eu tenho certeza absoluta. O que é mais difícil? Treinar juvenil ou treinar o pessoal master? O que é mais... Sério, né? O que é mais gratificante? Olha, o juvenil, o que acontece? O juvenil, você consegue ver a diferença muito rápido. Porque eles ainda têm... É como se fosse uma página em branco. Você consegue desenhar melhor. A evolução, né? Você percebe a evolução muito rápido. Você ajuda a lapidar, inclusive. Exatamente. O sênio, você só corrige detalhes e trabalha taticamente. Então, é legal também você ver que uma tática montada numa luta, ela deu certo. Mas, em termos de você ver o resultado muito rápido da sua condução em cima de tatame, o juvenil, ele acaba absorvendo muito de você, do técnico. O sênio, ele vem com alguns vícios. Então, você trabalha muito mais taticamente e polimento de estratégia. Então, essa é a diferença. Claro. Então, a grande vantagem do jovem é você poder realmente aperfeiçoá-lo. Você lapidando o jeito, inclusive, o estilo dele de luta, né? É, interferir mais. Interferindo mais. Porque o sênio já está mais rodado, né? Mais cabeçador, mais teimoso. Mas a gente dá os nossos jeitinhos. Como é que está a questão do campeonato estadual aqui no Rio de Janeiro de basquete? Como é que está o Flamengo? O Flamengo, nós somos campeões do Circuito Rio de Janeiro, desde o início do ano. Ou seja, são os iniciantes, a base. A gente tem um grupo muito grande. E no estadual, a gente fica em segundo lugar, mas não por termos de rendimento, por termos de quantidade. A gente tem um quantitativo enxuto, mas de muita qualidade. Nós temos, em média, 70, 80 atletas. Mas a gente compete diretamente com o Instituto Reação, que bota 300 atletas. O grande investidor, então, hoje, não ajudou. É, porque eles trabalham com essa vertente social e aí é diferente do nosso. Mas acaba tendo muita gente, né? Mas em termos de qualidade, a gente está muito bem. Você, pessoalmente, já se dedicou ou se dedica a algum trabalho social? Gente, eu não tenho tempo. É, o seu trabalho como técnica da seleção de um... Eu trabalho como... Pra se desdobrar uma loucura. Técnica do Flamengo. Do Flamengo, da seleção. Técnica da seleção brasileira, sou mãe de gêmeos. Fala um pouquinho da tua ficha técnica. Conta pra mim dos seus títulos, da tua história. Fala pra gente. Então, eu sou 16 vezes campeã estadual carioca, né? Sou 8 vezes campeã sul-americana e 9 vezes campeã brasileira. E está em atuação ainda hoje? Não, agora não. Ah, pelo amor de Deus. Competir pelo Flamengo até os 34 anos, ajudar o Flamengo a ser campeão por equipe. Pois é, Cléia, fala pra mim. Você é formada em qual faculdade? Eu sou formada em Educação Física pela Universidade de Gama Filho. Me formei em 92. Muita gente nem era nascida. 92. E eu tenho duas pós-graduação em treinamento, em especialização em judô. E faço muitos cursos, né? Estou super atualizada com os cursos da ABT, do Comitê Olímpico. Acabei de fazer um curso agora com técnicos internacionais. A gente não para de estudar, né? Porque aprendizagem é o bem mais precioso que nós temos. Tua rotina hoje, como é que você se desdobra entre a questão da seleção brasileira, do Flamengo, ser mãe de gêmeos? Como é que é a tua rotina? Fala um pouquinho. Nossa, é cansativo. É bem cansativo. Muitas vezes, quando eu acabo de chegar de viagem da seleção brasileira, eu já venho trabalhar e às vezes... Às vezes eu chego numa sexta, tenho competição sábado e domingo. E os filhos ficam desesperados. E as crianças dão uma cobrada. Estão quase adolescentes, né? Há seis anos, cobram demais. Mas eles gostam muito de judô, torcem bastante. Ainda não começaram... Fazem na escola, mas já estão... Gostam de quê? O que é que eles têm mais aptidão? Eles gostam de fazer bagunça. Bagunça. É bom demais, né? Mas é uma idade também. Por todo direito, né? Mas é muito bom. Ser mãe é muito bom. Eu tenho... Acho que eu nasci pra isso. Nasci pra cuidar das pessoas e... E eu tenho também... Eu tenho muita estrutura, né? Tenho o Edmundo que me ajuda. Tenho a minha mãe que sem ela não seria possível. Minha mãe é um tesouro da minha vida. A minha família em si, o meu pai. Eu tenho uma estrutura montada que me possibilita... Essas minhas ausências, essas idas e avó. Estudo em uma escola que dão muita estrutura também pra eles. É bem legal. É, não é à toa que você é uma mãezona. Porque você aqui é a tia Rose, né? É, é verdade. Eu sou aquela pata choca que eu dou todo mundo embaixo da água. Como é que é dar aula pra essa criançada aqui? Fala pra mim, Val. Ah, é muito bom, né? Olha, a gente dá aula pra uma faixa etária adolescente, né? Eles fazem bastante besteiras. Adolescente é mais difícil, né? Nós somos companheiros dos pais nessa questão de educar. Hoje, eu me vejo muito nessa situação, né? As mães ficam muito ausentes. Quem foi essa maldita que queimou o sutiã? É meio que uma babá, às vezes. Larga os filhos e vai fazer sua atividade. Exatamente. Então, a gente acaba terceirizando, né? Então, aqui é uma extensão da família. A gente fala que é a flamília dentro do judô. A gente tem uma flamília e é muita cumplicidade. A gente não atua só em cima do tatame. A gente pergunta sobre a escola. Os pais nos ligam. A gente chama atenção. A gente entra naquela salinha ali e dá uma bronca muito bem dada e coloca todo mundo nos trilhos. E judô, a filosofia do judô é essa, né? A gente tem que... É a educação, é a humildade, é o respeito. Então, isso tudo facilita dentro do tatame. É isso que eu ia te perguntar. Se um garoto hoje, ou até um adolescente, está pensando em fazer um esporte, ele pensa em fazer judô, qual que é a outra arte marcial? O que você falaria para ele? A questão da disciplina? O que você diria para esse garoto? Que ele quer se dedicar a algum esporte? Vem para o Flamengo. Vem para o Flamengo. Vem fazer judô com a gente aqui. Vem fazer com a tia Rose, né? Vem fazer judô com a tia Rose. A judô é para a vida. Judô te ensina para a vida. A primeira coisa que você aprende no judô é a cair. Então, você está sempre apto a levantar. É o rolamento, né? Nos primeiros momentos que a gente aprende aqui é o rolamento. São os abortecimentos de quedas, o queimismo. Então, essa filosofia de você sempre estar de pé serve para a vida. Se você não tivesse sido atleta, não fosse a técnica reconhecida que você é, você pensaria em ter feito outra coisa na vida? Você se imaginaria em outro local que não fosse no tatame? Não consigo. Jamais, né? Não consigo me imaginar fazendo nada além do que eu faço. Claro. Eu amo o que eu faço. E é muito gratificante. Eu gosto muito, muito mesmo. E eu me aperfeiçoo para isso. Eu tento sempre ser a melhor versão de mim mesma. Claro. Estudando, podendo... Sempre se qualificando, né? Exatamente. Eu me vejo como uma ferramenta. Então, eu estou aqui para fazer com que outras pessoas consigam alcançar os seus sonhos, consigam alcançar os seus objetivos. Eu sou apenas uma pecinha dessa engrenagem. E é esse papel que... É a disposição das futuras gerações, né? É isso. Está aqui à disposição para... Bom, o nosso Max Figueiredo diz que faltam cinco minutos. É isso, Max? O nosso árbitro de vídeo. É que a gente tem um árbitro de vídeo aqui. Tem um bar ali. Temos um bar com o nosso produtor aqui, que está sempre antenado aqui com os horários. Tia Rose, deixa eu te perguntar uma coisa. Você atua aqui no Flamengo há mais ou menos o quê? 20, 30, 40 anos. Você começou em que ano exatamente? Eu vim para cá com 15 anos, como atleta. 15 anos. Isso. E eu estou... Mas já fazia judô antes. Já, eu vim de uma pequena academia. É essa perto da... Claro. Mas a minha carreira internacional começou aqui no Flamengo. Com 15 anos eu também entrei na seleção brasileira. Eu fui vista por um olheiro, na verdade. Ele era... Eu acho que ele era vice-presidente de esporte. E aí me trouxeram para cá. E aqui eu permaneço desde sempre. Me tornei técnica em 2001. Ainda competi até os 34 anos. Fiz... Vou fazer 50 anos mês que vem. Que maravilha. E 17 como técnica. E quanto de atleta? Desde os 15, 35 anos. 35 anos. Quer dizer, uma vida inteira dedicada realmente ao esporte. Isso daí... E a nação rubro-negra. E a nação rubro-negra. E é o esporte brasileiro. É, é uma vida. Você levanta a bandeira do Brasil, você... Sou militante, sou militante. Leva o nosso estandarte para o mundo. Ainda hoje como técnica da seleção brasileira. E já recusei bastante convite para sair do país, mas não me vejo em outro lugar. Nunca se pensou em outro local que não fosse aqui na Gávea. Na Gávea e no judô. É. Fala para mim dessa emoção de ser Flamengo. Porque muita gente... Quer dizer, muita não. São poucos. Porque nós somos a maioria absoluta no Rio de Janeiro e no Brasil. Mas tem gente que não sabe dessa alegria. Dessa satisfação de ser do espírito rubro-negra. Fala um pouquinho dessa tua pele rubro-negra. Dessa teu coração rubro-negra. Como é que você se sente Flamengo? É isso que você falou, né? É raça, amor e paixão. Superação e paixão. Raça, né? É, eu tenho... Esse lema do Flamengo é para a vida, né? Claro. Raça, amor e paixão. Flamengo até morrer. Se você não fizer nada com amor e compaixão e não tiver raça para superar os seus obstáculos, você não alcança os seus objetivos. Então assim, eu sou Flamengo, antes de ser atleta do Flamengo, né? Lembro do meu pai chegando com a minha bicicleta Monarca e toda cheia de aquelas coisas... Fitinha do lado. Nossa, hoje em dia todo mundo acha isso breguíssimo, né? Mas eu achei o máximo. Buzilinha. Tudo, o banco. Tinha aquele banco de trás de carregar a pessoa. Tudo Flamengo. Meu Deus do céu. E aquilo assim foi o máximo, né? Então assim, a minha família toda é Flamengo e... Mas o Flamengo é torcedor de ficar gritando, xingar hábito. E aí casei com o Flamenguista. Os meus filhos perguntam que time são as pessoas. Se não fala que é Flamengo. Flamengo não é legal. E aí Vasco... Aí Vasco... São os meus filhos. E ser Flamengo é o seguinte. Você é Flamengo e tem uns que não são Flamengo, né? A gente só tem dois torcidas. Os secadores e os rupos. É, é muito bom ser Flamengo, né? Vamos combinar que é muito bom ser Flamengo. É porque você quando ganha de alguém, em qualquer modalidade, você ganha daquele time de mais três que estão secando a gente permanentemente, que é o Botafogo, o Vasco e o Fluminense. É, pois é. Que vivem para falar mal do Flamengo 24 horas. Nossa, um chororô danado. Agora, como é que você vê, cortando um pouco o baralho, o cenário hoje do futebol no Rio de Janeiro? Porque, de certa forma, é muito ruim também. A gente vê só o Flamengo bem financeiramente, o Flamengo bem administrado, com uma gestão bela, fazendo um trabalho maravilhoso no Campeonato Brasileiro, prestes a estar na final da Libertadores. A gente vê os nossos co-irmãos mal de perna, mal administrado. Como é que você está vendo isso? Exatamente o que você falou, é gestão, né? A gente, quando o torcedor vai lá para o Maracanã, torcer para o Flamengo, ele não entende a engrenagem que está por trás disso. O Flamengo está onde ele está hoje, houve todo um processo de uma gestão anterior, organizar o clube. Isso aqui é uma empresa. E ele tem que ser visto como uma empresa. Tem que ser uma gestão empresarial. Exatamente. Então, assim, não pode deixar o amor pelo futebol, a paixão pelos domingos e as quartas estar lá no Maracanã, esquecer que isso aqui é uma empresa. Então, tem que estar bem gerida para poder trazer resultados. E a gente está nessa fase hoje, né? A gente, independente se o futebol está ganhando ou não, é uma gestão empresarial. E isso faz toda a diferença. Não sei como andam nos outros clubes, mas eu penso que o primeiro passo é organizar a casa. E aí, consequentemente, as outras coisas vão fluindo e dão resultado. Bom, amigos da TVC Rio, hoje tivemos aí essa, como eu falei, satisfação enorme de conversar com a tia Rose, né? A nossa Rose Cleia Cardoso Campos, uma das mais renomadas atletas do Brasil, uma das precursoras para que hoje o esporte feminino tivesse, onde está nesse momento, com vitórias, com homenagens e com possibilidade de 2020 no Japão trazer mais alegrias para a gente. Rose, obrigado pela participação. Obrigada a vocês. Sucesso para você, para o nosso Flamengo. E, quando você quiser, a nossa Tribuna da TV segue à sua disposição para trazer as novidades do esporte olímpico e do esporte das artes marciais. Tá bom, querida? Obrigada. Sempre um prazer falar de judô. E foi um prazer falar com vocês. Beijo, gente. Obrigado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho